Lucas capítulo 17 a partir do verso 11 diz assim De caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia Ao entrar numa aldeia saíram-lhe ao encontro Quantos? Dez leprosos Que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo Jesus! Mestre! Mestre! Compadece-te de nós Ao vê-los, disse-lhe Jesus E de mostrai-vos aos sacerdotes Aconteceu o quê? O quê? Aconteceu o quê? Enquanto eles estavam indo, o que é que aconteceu? Fora curado E purificado da sua lepra Um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz E prostrou-se com o rosto em terra Aos pés de Jesus Agradecendo-lhe E este era samaritano Então Jesus lhe perguntou Não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus Se não este estrangeiro E disse-lhe Levanta-te Vai A tua fé Te salvou Levanta-te Vai A tua fé Te salvou Querido Eu quero que você medite comigo Que você siga comigo Nesse tempo que vamos passar juntos Você que está na internet Você que está no telão Onde você estiver Nos ouvindo Presta atenção O impacto da gratidão Muda A nossa vida O impacto da gratidão Muda A nossa vida Pode-se assentar, querido Amados A gratidão É tão importante Quanto a nossa vida com o Senhor A ingratidão É uma das coisas que mais ferem É uma das coisas que mais machucam Ingratidão É coisa terrível Imagina A esposa que faz aquela comida maravilhosa Deliciosa Esperando o marido O marido chega e diz Essa comida Está salgada Essa comida Está crua Essa comida Não está do jeito que eu gosto Ou seja A mulher vai ficar de que forma? Feliz da vida? Ou vice-versa O marido chega em casa A mulher já chega Descarregando um monte de coisa negativa Sobre ele Nem deu boas-vindas Nem diz que bom que você chegou Como foi o seu dia Mas já começa a detoná-lo Ingratidão É uma coisa terrível Não é isso que nós aprendemos Com o nosso Deus A gratidão É contagiante A gratidão É uma semente A gratidão Abre as portas A gratidão Traz vida Traz amor Traz alegria Traz paz A gratidão Traz pra gente Prosperidade E traz pra gente Cura E a gente vai ver isso no texto Ou seja O impacto da gratidão Transforma As nossas vidas O ingrato É aquele que está Servindo ao inimigo E ao inferno Mas aquele que é grato Está sendo semelhante A Jesus Que disse Pai Graças te dou Pai Graças te dou Apesar de estar tendo Que dar a vida Na cruz do Calvário Por nós Ele diz Pai Graças te dou É isso que nós temos que fazer O tempo todo A gente tem que entender Que ser cristão É ser agradecido É ser parecido com Jesus É ser cópia de Jesus É viver a sombra da cruz É declarar sempre Jesus Cristo é o Senhor E eu estou aqui Para dar graças Por tudo que Ele tem feito Três palavras Que eu quero que você grave Pra gente ser agradecido Primeiro Aproximar Segundo Lembrar E terceiro Expressar Vamos lá de novo Primeira palavra é Aproximar Segunda palavra é Lembrar E a terceira palavra é Expressar É tudo o que aconteceu Aqui nesse texto O que que acontece Aqui com esses dez leprosos Jesus ia passando E eles saem da cidade deles E vem berrando Eles não falaram não Ô Jesus Ó Quem sabe Escondidinho Não Gritaram Vieram Saíram E fizeram o que Aproximaram-se de Jesus Eram dez leprosos Gente marginalizada Gente distante Gente que estava Desintegrada Mas Jesus Os trouxe A integração Por isso Jesus sempre Está passando Na nossa vida Na nossa cidade Na nossa aldeia Na nossa casa Na nossa igreja Na nossa vida No nosso trabalho Na nossa escola Na nossa viagem Em qualquer lugar Onde nós estivermos Jesus está passando Por lá Agora Eu vou vê-lo Eu vou reconhecê-lo E vou entender Que ele é o todo poderoso Para curar A minha enfermidade Aqui estavam Dez leprosos Eles estavam Distantes Da sociedade Eles não podiam estar juntos Não podiam viver juntos Não podiam estar Prostos das pessoas O que Jesus então faz Com o pecador Ao invés dele deixar longe Ele aproxima esse pecador Ele traz para perto dele A lepra pior Não é a lepra do corpo É a lepra da alma A lepra do pecado A lepra da mente suja A lepra de um coração Imperdoável Que não perdoa Um coração egoísta Orgulhoso Mentiroso Fofoqueiro E aí o que Jesus está dizendo Na sua palavra Ele está dizendo Que aqueles leprosos Vieram E ele não disse Não para os leprosos Então não importa Qual seja a minha fraqueza Nem a sua O que importa é que Jesus Hoje está passando Cristo vai hoje passar Cristo hoje está passando Ele está passando Para nos trazer Para a presença dele Para nos colocar Diante dele Para tirarmos da marginalização E trazer para a sua comunhão Para a sua salvação Para a sua santificação E para a vida com ele Na sua presença Quando nós agradecemos Nós nos aproximamos De Jesus Os dez se aproximaram Por causa Da enfermidade Os dez se aproximaram Por causa Da lepra Mas um Se aproximou Para dar graças Ao Senhor Em que time você está? No time da maioria Que vive reclamando Vive murmurando Reclama da igreja Reclama do pastor Reclama do governo Reclama do dinheiro Reclama do trabalho Reclama da neve Reclama do calor Reclama de tudo Ou você está Nesse time Que volta E Apresenta-se Diante do Senhor E diz De joelhos E diz o texto Que ele foi lá No pé de Jesus Lá no chão Na cara No pó Nos pés de Jesus E disse Pai Eu quero te agradecer Te agradecer Porque eu estava indo E naquilo que o Senhor Falou para ir lá E apresentar o sacerdote Que eu estava Indo para apresentar Me apresentar O sacerdote Todos nós Fomos curados Mas eu estou aqui Para dar graças ao Senhor O que é que tem aproximado Você de Jesus? É a dificuldade? É o problema? É a adversidade? Que isso se aproxime Aproxime a cada um de nós De Jesus Mas que nós Nos aproximemos De uma forma Diferenciada De uma forma nova De uma forma linda Preciosa Que é por causa Da bênção Que nós recebemos De ver Ouvir E celebrar Jesus Na minha vida Deixa eu dizer para você Às vezes Como esses dez Leprosos Tem gente Que se une Por causa dos problemas Mas Se distancia Por causa das bênçãos E isso aconteceu Desde o Éden Dois irmãos Estavam lá O Senhor recebeu De um Não recebeu Do outro O que o outro fez? Foi lá e matou Irmão Querido Vamos nos aproximar Do Senhor Por causa Das bênçãos Do Senhor E não por causa Dos problemas Que nós enfrentamos E aí nos aproximamos E eles gritaram E eles gritaram Quando a gente Está passando Por uma luta A gente berra A gente grita Mas na hora Que a bênção Está ali com a gente A vida A saúde A família A gente está Todo mundo Na bênção Aqui Louvado seja Deus Amém Tem vida Saúde Família Tem trabalho Tem um monte de gente Me ligando aí Durante a semana Pastor Tem alguém Precisando de trabalho Me arranja ali Que eu estou precisando De alguém para trabalhar Não está achando Louvado seja Deus Ou seja Tem trabalho Está faltando É trabalhador E a obra do Senhor Também está faltando Trabalhadores Porque Jesus Diz isso Tem muitos Tem muitos Que estão por aí Mas poucos São os trabalhadores Na minha obra E Jesus Nesta noite Quer que nos aproximemos Para fazer a obra dele O trabalho dele Para dar graças A ele Para agradecer No país Que nós estamos A vida Que nós temos A bênção Do trabalho A bênção Da saúde A bênção De tudo Que temos aqui Louvado seja Deus Nós estamos Cumulados De tantas bênçãos De tantas vitórias É tempo É tempo É tempo de dar graças A Deus Quem agradece Aproxima Não deixe a tragédia Chegar para você Dar graças a Deus Mas agradeça a Deus Volte-se para ele Venha Agradeça a salvação A Bíblia Agradeça Porque Deus O sacerdote E lá vão eles De repente Um deles Gente Nós somos curados Vamos curados Ale glória Vamos curados O que que os nove Fizeram Continuaram Indo eles Continuaram indo O que que ele fez Parou Retornou E voltou Até Jesus Sabe quem foi Que curou você Querido Foi Jesus Volte para dar graças Para ele Sabe quem te salvou Foi Jesus Volte para dar graças Para ele Sabe quem tem te dado O sustento O calor O sol A lua As estrelas Sabe quem tem te dado A comida Sabe quem tem te dado Essa força Que você tem Essa alegria Essa mente perfeita Olhos perfeitos É o Senhor Volte para dar graças Para ele Lembre-se Sabe o que que o salmista No salmo 103 diz Bendize Oh minha alma Oh Senhor Bendize Oh minha alma Oh Senhor E não te esqueça De nenhum Só dos seus benefícios É ele É ele quem Perdoa Todas as tuas Iniquidades É ele Quem sara Todas as tuas Enfermidades É ele É ele que cura É ele que liberta É ele que salva Então é tempo De lembrar Os grandes feitos Do Senhor Lembrar Que ele Nos tirou Do império Das trevas E nos trouxe Para o reino Do filho Do seu amor Eu me lembro De um pregador Que tinha uma pastinha Uma pastinha 007 Não sei se você lembra Dessa pastinha 007 Uma pastinha Maletinha preta E ele vinha pro puto Toda vez e pregava Botava aquela pasta Lá do lado do puto Pregava 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 a mala E ia embora Chegava Botava a mala Pregava E ia embora E a igreja começou Que negócio esse Pastor chega Bota a mala E pega a mala E vai embora E não fala nada Não abre a mala Não diz que esse negócio é mal Alguém chegou E falou Pastor Que negócio é essa mala aí Por essa mala É pra lembrar Que aqui dentro Era minha velha vida Que estava aqui dentro Que está aqui dentro Quando eu começo A me orgulhar Quando eu começo A achar que é alguém Eu abro a mala E dou uma olhada Quem era eu Então essa mala É pra me lembrar Daquilo que eu era Quando o coração Começar A ficar orgulhoso A empáfia Vire Tomar a sua mente O seu coração Ou você achar Que é melhor Do que o outro Como Alguém disse pra mim Não O pastor Falou isso E ele falou pra mim Alguém pediu pra ele Botar o lixo lá Ele falou assim Eu sou pastor Não sou carregador De lixo Não Olha que coisa O que vai me diminuir Pegar ali o lixo Ajudar Limpar a cadeira Limpar a igreja Pintar aqui Como irmãos Se vieram aqui Esses dias aí Pintando Nós só estamos sendo Abençoados Em fazer a obra do senhor Lembrar o que Deus tem feito Vou te dar um Uma direção especial Eu queria que você Pensasse num potezinho Compre um pote Bota lá na mesa Da sua casa E pede o pessoal Deixa lá uns bilhetinhos Uns papelinhos do lado Assim com a caneta E todo dia alguém Coloque Uma gratidão Lá dentro daquele pote Escreva lá Obrigado pela comida Obrigado pelo dia Obrigado pelo seu carinho Obrigado Agradecendo o outro Né E põe lá no pote Aí no final de um mês Vocês se reúnem Sentam E pegam aqueles papéis E vão dar graças a Deus E ver quanta coisa boa A gente tem recebido De Deus todos os dias Lembra A Bíblia diz Traga a memória O que me pode dar esperança Sabe gente Tem gente que é PHD em reclamação Tem todos os cursos De PHD em reclamação Reclama de tudo Murmura de tudo Critica todo mundo E depois ainda vem Com aquela história Ah isso aqui é uma crítica positiva Meu irmão Presta atenção Ou você faz crítica Ou você faz elogio Crítica positiva Ou é crítica Ou não é Se você elogia É elogio Se você critica É crítica E pronto E nós temos que Também receber as críticas Que é o problema Agora vem com essa Essa não funciona Pra mim não Ou você critica Ou você elogia E isso acontece E vale pra tudo No seu trabalho Seu funcionário Seu patrão A sua Lá na sua escola Na igreja Em todo lugar E outra coisa O elogio Você pode fazer geral Mas a crítica Faz velada Particular Dentro do quarto Entra lá no teu quarto Conversa Fala Abre o coração Coisa boa Sabe uma coisa boa Que a gente precisa aprender É aprender com Jesus Coisa boa Ele sempre Trazia As coisas boas Em público Mas quando ele tinha que falar Ele falava Como ele falou Pra aquela mulher Pecadora Nem eu te condeno Vai E não pegue mais Louvado seja Deus Jesus é o nosso exemplo Lembre-se Dessas grandes maravilhas Que o Senhor Tem feito a cada dia Na nossa vida Porque A memória Boa É sempre uma coisa Maravilhosa Tem gente que lembra Do que o pai fez De ruim É HD Em reclamação Né Lembra das coisas ruins Mas não lembra das coisas boas Coisa boa A gente lembrar Do que é bom Contar as coisas boas Conta essa história Né Cantando assim É Vamos cantar gente Cantando o que Na cruz foi Cristo Morto por mim Conta essa história Meu pai cuidou de mim Meu pai Trabalhou por mim Meu pai me criou Ah Que ele foi carraspa E não sei o que Olha Conversa isso lá com ele E acerta com ele E segue a tua vida Não fica Guardando uma água Mas leve Sempre lembranças Positivas E lembranças boas Ingratidão É uma coisa Que fere o coração É terrível E o ingrato É aquele que só Lembra das tragédias Não lembra das bênçãos Das alegrias Ele lembra Somente Das tragédias E O mundo tem Cada dia Ensinado Para as pessoas Isso Por exemplo Hoje Essa tal da selfie Gente eu fui na internet Botei lá o negócio da selfie Fiquei abismado O tanto da tal de selfie Que tem E tudo tem um nome Selfie de cabelo O médio corta o cabelo Selfie da boca Selfie da orelha Selfie dos olhos Selfie do pé E eu não vou nem contar tudo Que é muita coisa Depois você olha lá Se quiser É muita selfie E aí eu vi um mandado Que me chamou muita atenção Tem gente viciada em selfie E tem gente Que até casamento Já foi separado Por causa de selfie E tem mais Tem muita gente Eu fiquei bobo de ver O número de pessoas Que já morreram Tirando selfie Aqui em Naegra Falso Não faz muito tempo Uma chinesa Foi lá no muro Para tirar a foto Assim da Da cachoeira E ela desequilibrou Aí morreu Não faz muitos anos Aqui em Naegra Falso Tirando selfie Cuidado com a selfie Sabe por quê? Selfie é uma autopromoção É uma autofoto É uma autotudo É aquilo que leva você Para dentro de você Nós temos que tirar É aquilo que vem do Senhor Para o nosso coração É fazer verdadeiramente Que Cristo brilhe em nós Que o rosto de Cristo Seja visto Em cada em nós Que a beleza de Cristo Se veja em mim Que a beleza de Cristo Se veja em mim Oh, que a beleza de Cristo Se veja em mim Então Nós temos que viver Olhando para o Senhor Vivendo e experimentando Aquilo que vem da cruz do Senhor Então, queridos Gente viciada Muita gente viciada em selfie Muita gente que já morreu Por causa da selfie Por quê? Porque está voltado só para si Em fazer aquilo que Chama a atenção dos outros Tem que mostrar a melhor imagem Para o outro Gente Nós temos que mostrar A imagem de Cristo Na nossa vida Cristo vive em mim É Cristo que vive em mim É a imagem dele É o Cristo da vida É ele que é o Senhor Da nossa vida Me lembro de um livro Que eu li de missões E no meio do mato Chegou um Um camarada Que foi visitar Uma casa E o sujeito bateu na porta Bateu lá Bateu, bateu O menino Da casa Veio o filho Abriu a porta Olhou E ele falou assim Eu queria falar com o seu pai Ele falou Eu vou falar com o papai Vou te avisar Que você está aqui O homem O menino foi lá dentro Falou Papai Tem um homem Querendo falar com o Senhor Aí o pai disse Quem é? Ô pai Eu não perguntei quem é Não sei quem é Mas tem uma coisa Que eu quero falar Para o Senhor Ele é parecido Com Jesus Ele é parecido Com Jesus Nós estamos parecendo Com quem? Tem gente Que se alega Dizer Não, você está parecendo Sofia Lauren Quem que é? Você nem quem é Ah, você é parecido Com um jogador De futebol Não sei da onde Gente Nós temos que ser parecidos Com Jesus Cópias de Jesus Brilhar o brilho de Jesus O rosto de Cristo A glória do Senhor Na nossa vida Então queridos Lembrar Lembrar E agradecer O que Deus tem feito Por nós A todo instante E em todo momento Da nossa vida E a última coisa Aproximar Lembrar E expressar Expressar Os dez leprosos Chegaram Quando eles chegaram Com a doença Eles gritaram Mas só um Voltou Para expressar A gratidão Às vezes a gente Grita na hora Do problema Mas não tem coragem De gritar Na hora Que a gente Recebeu a benção Aqui na igreja Glória a Deus Parece que eu sou Um ET aqui Né? Eu sou um ET Não Nós temos que ser assim Tem que ser assim Tem que ser nada Nós temos que ser de Jesus Nós temos que pertencer a Ele Servir ao Senhor Com alegria Com força Com espontaneidade Com celebração Hã? Sabe gente O que eu tenho percebido É o seguinte Toda pessoa Que às vezes chega E começa a ver Algumas coisas negativas Aqui no culto É porque ele não está Trazendo culto Para o Senhor Porque quando ele cultua Deus na vida De todo o coração Ele entra e celebra Ele entra e agradece Ele entra e fica feliz E deixa eu dizer para você Deus não vai deixar Você sair daqui Sem receber pelo menos Uma palavrinha Para o seu coração E às vezes é no louvor Às vezes é um aperto De mão do irmão Às vezes é um olhar Já que a gente não pode Apertar a mão agora Mas só o olhar do irmão Eu me lembro de um irmão Uma pessoa que se converteu Na igreja Porque eu falei assim Olha para ele E diz A paz do Senhor Meu irmão Aí o cara veio depois chorando No final do curso Falou Pastor Eu quero entregar a vida a Jesus O que aconteceu? O irmão Vem falar comigo A paz do Senhor Com tanta unção Que eu comecei a chorar Lembra num sermão Que converteu Três mil pessoas Era um sermão De uma hora De duas horas O que o Pedro pregava Arrependei-vos E credo no Evangelho Às vezes não é o tamanho Do sermão É o tamanho Da intervenção Do Espírito Santo Na minha E na sua vida Sabe quando foi Que o pastor Jeremias Se converteu? Ele conta isso Para todo mundo Não é segredo nenhum Ele estava Na primeira igreja Preteriano de Belo Horizonte Adolescente Sentado lá no final Com o pé assim No banco da frente E o pregador Começou a pregar Sobre Jonas E ele está lá Está nem aí Ele disse que ele gostava De fazer Dicionário de palavrão Era o que ele fazia Ele gostava Inventava Dicionário de palavrão Ele disse que está lá Sentado e de repente O pregador falou assim E Jonas era careca Ele disse que Quando o pregador Falou isso Vinha uma faca No coração dele Nunca pensei nisso Aí o cara Começou a pregar O pastor estava pregando E falou Sabe por que Jonas Era careca? Porque quando ele tirou A boboreira dele lá A planta Tirou a sombra Ele começou a reclamar Porque o sol Bateu na careca dele E dali para frente Ele começou a prestar A atenção no sermão E no final Ele entregou o coração Dele a Jesus Amém gente? Glória Olha que maravilha Às vezes você está aqui Estão desligado E de repente Vem uma coisa assim Uma seta de Deus Salva seu coração Santifica sua vida Muda sua decisão Muda sua posição Eleva você Na presença do Senhor E faz você mudar Então Expressar A gratidão Precisa ser expressada Queridos Nós precisamos Expressar Então eles foram Ao encontro de Jesus Saíram de casa Gritaram Falaram com Jesus Mas somente um Voltou para dizer E se ajoelhar Diante dele Botou a cabeça Lá nos pés dele Sabe querido Sabe querido Às vezes a gente Fica sempre em pé Para fazer as coisas Mas esse Se joelhou E sabe o que aconteceu Quando ele expressou Diz o texto Que no final O Senhor Jesus Diz Levanta A tua fé Te salvou Quem agradece Quem agradece Recebe a bênção Duplamente Quem só recebe a cura Vai embora E às vezes não volta Mas quem recebe A cura E volta para agradecer Ele recebe a cura E recebe a bênção Da salvação Vai A tua fé Te salvou Levanta Ele estava prostrado Levanta E vai A tua fé Te salvou Você tem fé Para ir para a presença Do Senhor de joelhos Tem fé Para botar Sua cara no pó E dizer Senhor Eu te agradeço Te agradeço Por tudo Que tu tens feito Te agradeço Por me Curar Mas te agradeço Por me salvar Te agradeço Porque eu sou A tua igreja A tua noiva Eu te agradeço Porque eu posso estar Na casa do Senhor Declarando E manifestando O seu amor Para com a minha vida É preciso falar sim Esse negócio de dizer Não É só viver É preciso falar sim E o Senhor Deus Quando criou todas as coisas Como é que diz lá o texto Ele disse Haja E ouve Quando ele quis dizer Para nós que nos ama João 3,16 O que que ele diz Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho Não só deu Mas ele falou Anunciou E nós estamos ouvindo hoje Jesus me amou E sabe queridos Para concluir Sabe o que que Paulo disse Paulo disse Que a gente tem que ser Eternamente gratos Ao Senhor Eternamente gratos Por tudo Que Deus tem feito Eu aprendi A viver contente Em toda e qualquer situação Sem celebrar Jesus Sem passar Sem passar pela doença Sem passar por A vibra que pica Na gente Sem passar Por um momento Em que o navio Se afundou Por naufrágio Eu sei Em quem tenho crido E por fim Se levantará Gratidão Precisa fazer parte Do nosso coração Precisa ser Atitude Atividade Permanente Constante De cada um de nós Agradecer a Deus Agradecer a Deus A vida Dos nossos pastores A vida da igreja Agradecer a Deus A vida dos presbíteros Esses homens de Deus Homens que deixam Suas casas Para vir para cá Para reunir Para orar conosco Para viver aí Buscando o Senhor Os diáconos da igreja Agradecer pela vida deles Homens e mulheres Que estão aí Servindo ao Senhor O tempo todo Celebrando E anunciando E ajudando Esse reino de Deus E ir para frente Agradecer a Deus Pela nossa escola dominical Quem é que já chamou Sua escola A sua professora Ou seu professor Da escola dominical Do seu filho E diz para ele Muito obrigado querido Porque você tem ensinado Meu filho na escola dominical Sabe quanto Que um professor Ganha aqui na escola dominical Querido Sabe quanto Nada Ele ganha só A benção De poder servir o Senhor Mas financeiramente Ninguém ganha nada Nenhum presbítero É pago para ser presbítero Nenhum diácono É pago para ser diácono Nenhum Só aquele que é realmente Dedicado Permanentemente A obra do Senhor Quem é que termina aqui E vai Para chamar o pessoal do louvor Gente Esse povo chega aqui Quatro horas da tarde Vai sair daqui nove horas da noite Agradecer Agradecer Tudo que Deus tem dado E sabe uma forma De a gente ser grato É falar É expressar Outro dia eu abri uma bíblia Achei isso tão linda Pessoa dizendo para outra Assim Ela não sabe que eu li isso não Estou falando Mas nem sabe Obrigado por você existir Eu te amo Que coisa linda gente Quem sabe hoje Você pode sair daqui E escrever um bilhetinho Para alguém Dar um telefonema Pegar o telefone E mandar uma mensagem E dizer Obrigado querido Obrigado querido Obrigado esposa Obrigado Obrigado pastor Pela sua vida Obrigado presbíteros Pela sua vida Ontem o pai Do nosso irmão Gildo Faleceu Eu fiquei muito feliz De ver o carinho Dos irmãos E eu como pastor Quero agradecer A igreja Que Deus tem levantado Aqui nesse lugar Para ser uma igreja Que abraça Todos nós Nas horas das adversidades Agradeça Seja grato Eu fico vendo o carinho Desses professores Da escola dominical Vem para cá Às vezes compram tinta Pintam a classe Vão lá Compram as coisas Botam ali Irmãos Que vem para cá Ajudam a trabalhar Irmãos que pintam Sem cobrar nada Tanta gente Não vou nem citar nome Para não ser Ingrato com ninguém E nem dizer Ah citou a mim Não citou o outro Não Todos Sejam Verdadeiramente Esses servos lindos Maravilhosos Eu quero agradecer Eu quero agradecer de coração Porque você tem sido Um companheiro na oração Que você tem ajudado A levar essa aula Para frente Eu quero abençoar A tua vida E dizer que gratidão É prosperidade Gratidão É saber Que você recebeu Uma semente E quem agradece Recebe uma semente E quem é ingrato Recebe o pão Come E acaba Mas a semente Você leva Planta E distribui Quem é grato Aqui E quer receber Essa semente Da palavra de Deus Fica em pé Quem é agradecido Agradeça Por tudo Que tens feito Por tudo Que vais fazer Vamos declarar